E aí, tudo bem contigo? Matemática Boa 1.0, o curso que te leva do zero na matemática básica ao 100%, acredite, está na descrição do vídeo o nosso cursinho aí. Paulo é menor que Pedro, Arthur é maior que Pedro, a ordem crescente dos três é como, essa ordem aqui, gente, vamos colocar aqui alguma estrutura lógica, Paulo é menor que Pedro, vou colocar aqui, PA é menor do que PE, esse símbolo aqui, ele é o símbolo do menor, Arthur é maior que Pedro, se Arthur é maior que Pedro, você há de concordar comigo que Pedro é menor do que Arthur, correto? Vou colocar aqui, AU de Arthur, se eu juntar os três, como é que vai ficar? PA, que é Paulo, é menor do que PE, que é Pedro, e Pedro, por sua vez, é menor do que Arthur, agora a gente tem que colocar isso em ordem o quê? Crescente, a ordem crescente é do menor para o maior, quem é o menor dos três? Arthur aqui está dizendo que é maior, então quem? O menor dos três é o Paulo, Paulo é menor que Pedro, e Pedro é menor do que Arthur, então a ordem ficou essa daqui, essa aqui é a ordem correta, nós não colocamos letra aqui, mas ficou essa terceira aqui, essa que é a ordem correta, beleza gente? Tudo bem contigo? Olhe na descrição aí do vídeo, nós temos aí algo que vai te possibilitar, ser uma outra pessoa na matemática, nós estamos dispostos, super dispostos a ajudar você, fazer o possível e o impossível aí, para estar ajudando você nesse sonho aí de você, de uma vez por todas, dominar a matemática básica, tá? Vai na descrição do vídeo, acompanha o link lá, tem explicação, vídeo explicativo lá de tudo, tá bom? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, é importante a gente ter conhecimento da palavra de Deus, o povo de Deus, você é do povo de Deus? Então é importante você ter conhecimento da palavra de Deus,